E dá pra ver de longe que tem vaquegado A poeira sobe, um jicó de estrago Mulher pra todo mar, e bota aí chapéu Tem louro e tem morena, dos alhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulher gritando da arquivancada Bebendo uíce e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolichão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolichão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão E dá pra ver de longe que tem vaquegado A poeira sobe, um jicó de estrago Mulher pra todo mar, e bota aí chapéu Tem louro e tem morena, dos alhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulher gritando da arquivancada Bebendo uíce e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolichão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolichão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão É o parceiro Guilho Lima, é o Fala de Barão É o grupo da região, tamo junto DJ Nenê Moral Cafu, Cafu, Cafu Moral Próximo avanço é o nome da fé Vem com o Viana Até meu cavalo é fio De ferro em Tiriti Mulher de Matel Até meu cavalo é fio De ferro em Tiriti Mulher de Matel Quando você vai trabalhando Representando a vaqueirada do Brasil Cantor gentil E a sua busca é o nome do cavalo fio Pra todo raquero Onde cedias? Acabar tudo bem Eu vinha na primeira senha Era o último boi Mas quando olhei pro lado Quase caí do cavalo Então veja só como foi Aí foi zero boi Agora com meu filho Eu tinha minha namorada Pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi Agora com meu filho Eu tinha minha namorada É um vaqueiro rico Na vaqueijada eu aceito viver Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fio De ferro em Tiriti Mulher de Matel Até meu cavalo é fio De ferro em Tiriti Mulher de Matel Até meu cavalo é fio De ferro em Tiriti Mulher de Matel Até meu cavalo é fio De ferro em Tiriti Mulher de Matel Carreta de ouro Carreta até metendo a mão do Brasil Caminhão para o cara Onde você deu? Mas tava tudo bem Eu tinha uma feira sempre Pela última torre Com as patas de pelo lado Quase caí no trabalho Bom, veja só como foi Quase, pois era o foi Agora com o meu filho Tentei me atrapalhar Pra um vaqueiro rio Pai, pois era o foi Agora com o meu filho Tentei me atrapalhar Pra um vaqueiro rio Com a vaqueira eu passei de perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo É filho, diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo É filho, diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo É filho, diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo É filho, diferente de ti Mulher de motel Mulher de motel Mulher de motel Mulher de motel Rodrigo de motel Rodrigo de motel Mulher de motel Comigo sem ter entendimento Sucesso meu parceiro É filho, isso é filho, né? O meu parceiro É filho, vindo do palo E não cedo É Maria do fito Diretinha na Rebina Eu, Batão Neto E vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré o chefe dos raparigueiros Ô, Tachesson, oi, no braço, oi, cadam no forró Lô, de cv, caminhão, aninho morto, grava, julinho A moda agora é estralar o chicote, no tempo de papai cavalo tirava pinote Eu aprendi com ele e hoje eu sou vaqueiro, e nas vaqueiradas sempre chego primeiro Depois da meia-noite é só curtição, eu levo as rapariga pra dentro do caminhão É farra de noite, é farro o dia inteiro, balada tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré o chefe dos raparigueiros Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré o chefe dos raparigueiros A moda agora é estralar o chicote No tempo de papai cavalo tirava pinote Eu aprendi com ele e hoje eu sou vaqueiro E nas vaquejadas sempre chego o primeiro Depois da meia-noite é só curtição Eu levo as raparigas pra dentro do caminhão É farra de noite, é farro o dia inteiro Balada tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bota no cabaré, é o chef dos rapazes E vaqueiro puteiro, e vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bota no cabaré, é o chefe dos rapariqueiros Eu parceiro, menino do paredão Não posso paredão, mas do paredão Turma, pôde, paineano Carreta, moça, flor Sinto de uma show, papá Eu parceiro é o treino Os vaginamídea Olha o meu pancadão no forró O meu cavalo tá banhado O meu cavalo tá banhado Todo arreado O meu cavalo tá banhado Todo arreado Com a pista do esquenta Esperando ser chamado Vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Valeu, foi! Valeu, foi no chão Entrou na disputa E vai ser campeão Valeu, foi! Valeu, foi no chão Entrou na disputa E vai ser campeão Esse cavalo a ostentação Cavalo a ostentação É o cavalo do votinho do paredão Cavalo a ostentação Cavalo a ostentação É o cavalo do valselho do paredão É para o gado Mas vamos passar a banhada Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada É para o gado Vamos passar a banhada Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada É para o gado Mas vamos passar a banhada Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada É para o gado Vamos passar a banhada Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada Galera da fazenda nova, irmãs E morada nova Onde foi gravado o clipe da música Cavalo a ostentação Obrigado pelo carinho do rio Vai meu cavalo, tá banhado Todo barriado Na pista do esquentar Esperando ser chamado Cavalo tá banhado Todo barriado Na pista do esquentar Esperando ser chamado Vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Valeu o boi Valeu o boi de chão Entrou na disputa E vai ser campeão Valeu o boi Valeu o boi de chão Entrou na disputa E vai ser campeão Esse cavalo a ostentação Cavalo a ostentação É o cavalo do body do faridão Cavalo a ostentação Cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão É para o gado Mas vamos passar a boiado Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada É para o gado Vamos passar a boiado Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada Vai na pé para o gado Mas vamos passar a boiado Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada É para o gado Vamos passar a boiado Hoje tem barra na fazenda E vai até de madrugada Gravagemista, é nada no futuro Olha, JG, sou no forró com venda, melhor do rádio é show Meu parceiro, o Tio Martzão Galera da IF Port, da filha rádio é show JV Equipador, é uma só Quando eu entro na pista, é o lugar tremendo o veste Cavalo, pato de mila, só na caminhoneta Depois com a mulherada, peçaçada na canela E pro meu caminhão, pra arrastar mais velho Agora eu entro na pista, no quadro tremendo o pé Escalando o quadro de cima, só na caminhão E depois com a mulherada, chansada na canela E pro meu caminhão, pra arrastar mais velho Fazer amor com ela, fazer amor com ela Vá pro meu caminhão, pra arrastar mais velho Fazer amor com ela, fazer amor O batisteira grita, vem que o boi já não cansei Arrêa meu cavalo, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca E assim abriu pra faixa, separa aquele carro Sabe aquele livro quando abre É pá, é brancha, é pá, é brancha O meu cavalo é estilo capa louca E assim abriu pra faixa, separa aquele carro Sabe aquele livro quando abre É pá, é brancha, é pá, é pá É brancha, é brancha, é brancha, é brancha, é brancha, é brancha property, margem do destino Quando eu entro na pista, andando tranquilo, faz o cavalo O sol na caminhão, e depois com a mulher, nada que chassada na janela E pro meu caminhão, arrasto a madeira, fazer amor com ela, fazer amor com ela Bato o meu caminhão, eu arrasto a madeira, fazer amor com ela, fazer O artista que tá muito boiando a canção Barreia meu cavalo, pra mim, o meu cavalo é de lugar pra louco Fancinho, pabril, papá, já separa aquele gato Chava aquele livro quando abre, repá, repancha, repá, repara, perigo O meu cavalo é de lugar pra louca, fancinho, pabril, papá, já separa aquele gato Chava aquele livro quando abre, repá, repancha, repá, repancha, perigo Jornal do Paredão 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 O meu cavalo já tá pronto, eu tô de bota de chapéu E a história vai curar É festa aqui no sertão, pois nós amamos a do morão Mulher bonita, tem de carrada Isso é forró de vaqueada, é festa do interior Isso é forró de vaqueada, é festa do interior Pra casa do vaqueiro, é o seu caminhão Pra escutar seu rádio, ele tem um paredão Mulher bonita, não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro, patrão Pra casa do vaqueiro, é o seu caminhão Pra escutar seu rádio, ele tem um paredão Mulher bonita, não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro, patrão Olha que vai trechendo o gado, vaqueiro apoiador E vai trechendo o gado que o vaqueiro estourou Olha que vai trechendo o gado, vaqueiro apoiador E vai trechendo o gado que o vaqueiro estourou O meu cavalo já tá pronto, eu tô de bota e chapéu E a esbora vai furar É festa aqui no sertão, boi nós amansa no moro E leva um dia, tá bem de carrada Isso é forró de vaqueirada, é festa do interior Isso é forró de vaqueirada, é festa do interior Pra casa do vaqueiro, pega o seu caminhão Pra escutar seu rádio, ele tem um paletão Mulher bonita, não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro, papão Pra casa do vaqueiro, pega o seu caminhão Pra escutar seu rádio, ele tem um paletão Mulher bonita, não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro, papão Oh, oh, oh Vai lá que vai tendendo o gado, vaqueiro apoiador Oh, oh, oh E vai tendendo o gado, que o vaqueiro estourou Oh, oh, oh Vai lá que vai tendendo o gado, vaqueiro apoiador Oh, oh, oh E vai tendendo o gado, que o vaqueiro estourou Paredinho do papai, chegou direto do Maranhão Paredinho dos manos Uh, oh Jota, Jesus E o seu paredão estourou João Corolla, flor, rosê, falsa é do paredão Uh, o peradão do Hulk Jota, vem aqui pra dor Vai banhando o cavalo, você derrampa o salgado Uh, oh Minha esmora é de ouro E corte é importado Minha cela veio da pança Eu sou vaqueiro, milionário Graçom, bote, ui E hoje eu tô arrasado Não me pergunte pela conta Nunca me enfiar Olha a música do Vila que eu tô aí Vini, vini O nome da música é vaqueiro, milionário É mais uma composição do Vila Vai trabalhando o gado E o Vila tá chegando pra botar porra no meio do mundo Olha a pegada aí Eu digo assim Vai lá que pra contar meus boi É do computador Nasci pra ser vaqueiro e tenho vida de doutor Cavalo de um milhão E ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é no estoque Cavalo de um milhão E ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é no estoque Tem que ter pegada pra botar os dois no chão Cavalo de um milhão Não treme meu irmão Chego à disputa Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Chego à disputa Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão A minha esporte é de ouro E corte é importado Minha cela vê o da dança Eu sou raqueiro milionário Garçom, bote o isso E oi, eu tô rasado Não me pergunte pela conta Do Gabi Bifiado Esporte é de ouro E corte é importado Minha cela vê o da dança Eu sou raqueiro milionário Garçom, bote o isso E oi, eu tô rasado Não me pergunte pela conta Do Gabi Bifiado Vai lá que pra contar meus banhos É no computador Mas se pra ser raqueiro Tenho vida de doutor Cavalo de um milhão E ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é no estoque Cavalo de um milhão E ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é no estoque Tem que ter pegada Pra botar os dois no chão Cavalo de um milhão Com treme meu irmão Chego à disputa Você é campeão Porque eu sou o maior raqueiro do sertão Chego à disputa Você é campeão Porque eu sou o maior raqueiro do sertão Chego à disputa Você é campeão Porque eu sou o maior raqueiro do sertão A minha espóra é de rosto Códia é importado, meu zé laverudo da França Eu sou vaqueiro milionário, graçom bote o ice E hoje eu tô arrasado, me pergunte pela punta O Gabbi Vεal, roscone é de rosto Códia é importado, meu zé laverudo da França Eu sou vaqueiro milionário, graçom bote o ice E hoje eu tô arrasado, me pergunte pela punta O Gabbi Vεal Música Meu patrão da vida rara e agora vestindo viana A F-Port E quando eu entro na pista, alugado tremendo pés Cavalo, quadro de mila, soma caminhonete Depois com a mulherada que é chansada na canela Pra pro meu caminhão, pra arrastar mais velho Lá pro meu caminhão, pra arrastar mais velho Fazer amor com ela, fazer amor Lá pro meu caminhão, pra arrastar mais velho Fazer amor com ela, fazer amor O batisteira grita, vem que o boi tá na canção Aê, meu cavalo tá ligado O meu cavalo é estilo capa louco Manzinho, abril, na faixa separa Salva aquele livro quando abre É pá, é branja, é pá É pá, é branja, é pá É branja, é pá É branja, é paleta Soma caminhonete Depois com a mulherada que é chansada Lá pro meu caminhão, pra arrastar mais velho Fazer amor com ela, fazer amor Lá pro meu caminhão, eu arrasto mais velho Fazer amor com ela, fazer amor com ela O batisteira grita, vem que o boi tá na canção Aê, meu cavalo tá ligado O meu cavalo é estilo capa louco Manzinho, abril, na faixa separa Sabe aquele livro quando abre É pá, é branja, é pá O meu cavalo é estilo capa louco Manzinho, abril, na faixa separa Sabe aquele livro quando abre É pá, é branja, é pá É branja, é pá É branja, é branja B, H e Portes A, I, F e Portes E o cartão da vida vai deixar Barreto, multimarca Tertório pra mim E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu E disseram que o melhor cavalo da pista é o Rio Tô vendo que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sem passar por cima ninguém Sem derrubar ninguém Deus é meu guia E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Fizeram que o melhor cavalo da pista é o Rio Tô vendo que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro Sou um vaqueiro que ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisgar Ou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gaste é meu dinheiro sem medo Pra onde tem vaqueiro que não quer gaste E já tão me chamando de vaqueiro rico Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisgar Ou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gaste é meu dinheiro sem medo Pra onde tem vaqueiro que não quer gaste E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede raseada Pega o batido, tô ponta virada Doido pro bala, achasse mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o calar de uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Fala que eu sou um vaqueiro do Brasil sou eu Fizzeram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma esteira no meio do povo E o meu dinheiro é muito e meu carro é novo Valeu, não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro E ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisca E não sente medo de se arrisca Sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gaste é meu dinheiro sem medo Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisca Sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gaste é meu dinheiro sem medo Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando Que vaqueiro rio Da rede de razão Sou pego batido Sou ponta virada Doido por falar Que achasse mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levar nada Vai deixar o cavalinho Manamorado Pra chorar por mim Quando ela quiser Meu parceiro é 3D Paredom de ferro Olha o gol do maracujá no fogo Comilma de um moto Carreta, moça Periverto Sou Caio de alimento Pra gabiagem Meu parceiro Patrick Nataliveira Eu não vou levar nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.